Música É isso aí, o nosso assunto de hoje é sobre a nona conferência de mulheres promovida pela igreja Casa da Benção que acontece em Paracatu, conferência regional e para falar sobre esse assunto eu recebo aqui nos estúdios da TV Minas Brasil a missionária e vereadora Marli Ribeiro Missionária, bem-vinda novamente à casa da senhora Obrigada, muito obrigada Missionária, como é que estão os preparativos? Já estamos na reta final da nona conferência regional de mulheres que já acontece nesse fim de semana A todo vapor os preparativos? A todo vapor, estamos na reta final, uma equipe muito grande trabalhando não só aqui na cidade mas na região trabalhando e preparando para estar recebendo todas as conferencistas e conferencistas que estarão presentes nessa conferência que é a nona conferência São várias caravanas que estão sendo aguardadas aí, né? Pela comissão organizadora, várias caravanas da região, né? Então assim, é um momento também de troca de experiência, de troca de conhecimento, né? Com certeza, é um momento mais do que especial porque é um momento de troca de experiência falando que essa conferência, ela não é só organizada pela igreja local, é uma conferência que é organizada pelas nossas igrejas que faz parte da nossa região, que são quase 50 igrejas Então cada igreja terá sua participação nessa conferência Então realmente será um momento muito bom, muito grandioso porque é um momento de troca de experiências, estaremos com várias atividades Será um momento realmente ímpar para todos nós O tema missionário é da nona conferência, né? Mulheres Herdeiras do Reino Por que trabalhar esse tema? Então, Herdeiras do Reino, a Bíblia fala em Romanos 8, 17 que fala que nós somos herdeiros e coerdeiros com Cristo Ou seja, nós estamos no governo de Deus O governo de Deus é tudo aquilo que nós fazemos aqui na Terra em prol do próximo, né? Aquilo que realmente manda a palavra de Deus, manda a Bíblia aquilo que nós devemos fazer para agradar a Deus Alguma atividade que exercemos aqui na Terra realmente agrada o coração de Deus Então nós somos esse herdeiro e coerdeiros com Cristo Fazemos sim a vontade dele e atuamos dentro dessa área que é essa área realmente religiosa, espiritual, missionária, evangelística Missionária Barli Ribeiro começa na sexta-feira, termina no domingo Ou seja, são três dias de muitas atividades, né? O que realmente está programado? Muito louvor, oração, pregações? Olha, a programação está bastante recheada, muito grande Teremos abertura na sexta-feira, teremos ministração na sexta-feira Teremos a participação da cantora Alessandra Gonçalves Ela que está vindo de Patos de Minas, é uma cantora já que tem feito realmente sucesso nesse mundo gospel Teremos um sábado, o dia inteiro, palestras, pregações, ministrações Teremos um momento à tarde, né? Com as psicólogas, são três psicólogas que estarão tratando assuntos relacionados à mulher Que vai ser muito importante E outras atividades E à noite teremos a presença também da cantora Liz Laine Que estará ministrando através da canção Para todos aqueles que ali comparecerem E outras ministrações No domingo, também, a mesma forma Pela manhã, teremos apresentações de coreografias Peças teatrais que serão apresentadas por sinal muito forte, muito bonitas E à tarde, teremos uma tarde diferente Que é a tarde chamada Tarde do Milagres Tarde do Milagres aberta ao público de Paracatu A todas as famílias, todas as pessoas que sofrem de algum tipo de mal Algum tipo de problema Estaremos ministrando sobre a vida de todas as pessoas Ungindo com óleo Um óleo que está recebendo oração há um bom tempo Sendo consagrado Porque acreditamos no milagre Porque assim como Jesus fazia quando iniciou o ministério dele Quando ele iniciou, ele estava promovendo o reino de Deus E a gente estudando a palavra, a gente via quando Jesus começou a divulgar o reino de Deus Foi o momento que Jesus começou a evangelizar e curar os enfermos Libertar os oprimidos Jesus fazia, sim, aquela obra missionária Atendendo o aflito, o necessitado, aquele que estava sofrendo Então o reino de Deus era propagado através desse trabalho Através dessas ações Então isso é o reino de Deus Então somos herdeiras do reino Sim, porque estamos aí prontos para fazer a vontade de Deus Prontos para servir Prontos para ser usados por Deus Da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer Porque somos herdeiros dEle E somos do governo de Deus Ou seja, somos aqueles que estamos aqui na Terra Representando a Jesus da melhor forma Além da senhora, é claro, também da participação do missionário Paulo Ribeiro Quem estará também ministrando em Paracatu? Muito bem lembrado Teremos a presença da nossa missionária Ruth de Oliveira Ex-esposa do nosso finado apóstolo Oriel de Oliveira Que era o nosso líder mundial Teremos também a presença da missionária Andréa Paralone Que é de Santos Teremos a presença da missionária Lilian Que é também filha do apóstolo Oriel de Oliveira Finado apóstolo Oriel de Oliveira E teremos outras pessoas ministrando São muitas pessoas que estarão ministrando nessa conferência A gente não dá para citar o nome de todos aqui Mas teremos muitas atividades E graças a Deus Será uma conferência com certeza que vai estar alcançando o anseio, o desejo Do coração de muitas mulheres Também dos homens, porque vai ser aberto ao público também Para os homens e para a família Isso que é importante missionária Porque a Igreja Casa da Benção sempre se preocupa com isso Se preocupa em cuidar principalmente da família Então se prepare, todos podem participar Independente também da religião Não só aquelas pessoas que frequentam Que participam do dia a dia da Casa da Benção Mas principalmente quem sentir a vontade para participar Quem estiver realmente precisando aprofundar um pouco mais os conhecimentos Sobre a palavra de Deus Com certeza a Igreja Catedral da Benção é uma igreja que tem um trabalho diferenciado Um trabalho que é feito para todos os credos religiosos Para todas as pessoas que quiserem comparecer ali Serão bem-vindos toda a família Só teremos um sábado à tarde que estará fechado somente para as mulheres Porque teremos assuntos que desrespeitam a mulher E às vezes assuntos íntimos que podem deixar elas um pouco incomodadas Então será um momento que vai ser um momento só para elas E o auditório será só para elas Mas durante toda a conferência Quem quiser participar, qualquer pessoa indiferente do credo religioso Posição social, qualquer um quiser participar A Igreja estará com as portas abertas Para receber a todos com muito amor e com muito carinho Nós da TV Minas Brasil acompanhamos alguns processos de organização É uma conferência que faz parte do calendário da Igreja E é guardada o ano todo Então a gente vê a alegria das pessoas também Se doando, trabalhando para que tudo saia de acordo com a vontade de Deus Olha, com certeza, a gente só tem que agradecer Agradecer a vocês, a TV Minas Brasil Toda a equipe aqui que tem sido realmente parceiras Parceiras nesse trabalho Solidário, porque a Igreja Catedral da Bença É uma igreja que tem não só o trabalho evangelístico Mas também vários projetos sociais Então estamos aí divulgando essa conferência Também correndo atrás de apoio Correndo atrás de contribuição Inclusive essa conferência tem uma inscrição Para aqueles que querem investir Querem colaborar, ajudar Fique à vontade Porque será muito bem-vinda a sua ajuda A sua contribuição Assim como a TV está dando essa contribuição Aqui, está divulgando o nosso evento Com certeza, você que ajuda Você que colabora Você que está aí apoiando Você está não só apoiando a Igreja Apoiando esse movimento Apoiando essa conferência Mas você estará com certeza Apoiando muitos projetos E apoiando todas as ações Que realmente refletem na vida de todos nós E na nossa cidade No nosso município Não é obrigatório Pelo que a senhora disse aí Não é obrigatório fazer a inscrição Mas quem se interessar Qual o caminho? Qual o caminho para fazer a sua inscrição? Você pode estar ligando Ali na Catedral da Benção No telefone 367-1-3152 E falando com Denise ou Marcele Ou com uma pessoa que estiver ali Pronto para atender Com certeza terá pessoas para te atender E você poderá também ir Até a Catedral e fazer a sua inscrição Ou ligar Alguém pode ir até você Você que quer colaborar, ajudar Com certeza será De grande valia a sua colaboração A gente nota também que pessoas Como a senhora falou no início A presença de três psicólogas Por exemplo Enriquecendo cada vez mais esse evento Pessoas da comunidade em geral Que não fazem parte da igreja Também participando e somando Porque reconhecem a importância do evento É verdade A gente já esteve aí Falando com essas três psicólogas Uma é de Vazante Duas de Paracatu E a gente esteve conversando com elas E elas se prontificaram em colaborar Realmente são pessoas que já são solidárias São pessoas que já colaboram com o social Então com certeza elas estarão dando Uma grande contribuição para as mulheres Para todos que ali compareceram E eu acredito que vai ser Um momento bastante rico Um momento de transmissão de conhecimento Estaremos falando sobre a questão De herdar Herdar a da família E existem muitas coisas Que herdamos da nossa família Que a gente poderia estar Às vezes mudando isso aí Para melhorar o relacionamento Melhorar a convivência Melhorar no âmbito familiar Ter realmente Uma família mais unida Uma família mais compreensiva Então às vezes a gente herda Muitas coisas da nossa família Então vamos aproveitar o tema E vamos falar sobre essa herança familiar Herdar o comportamento Herdar Às vezes até mesmo enfermidades Que são vindas pela família Comportamento Às vezes Eu queria até falar aqui Porque às vezes Família teve Às vezes um desajuste Os pais tiveram o problema E às vezes aquele filho É criado no meio daquela situação Ele acaba herdando Para a sua família Aquele comportamento do pai Ou comportamento da mãe E aquilo ali Acaba trazendo realmente Uma indiferença Acaba trazendo um prejuízo Então nós estaremos falando sobre isso Eu acredito que vai ser muito forte Muito bom Eu pessoalmente estou ansiosa Para esse momento O objetivo dela É ajudar você Na medida do possível Você herdar coisas boas Tem como você herdar coisas boas Tem como também você ficar livre Daquelas que você herdou E talvez você não está tendo noção Não está tendo ciência Conhecimento de como fazer Para ficar livre daquilo que você herdou Que está causando um problema na sua vida Ou na sua família E no meio onde você convive Às vezes são detalhes simples Basta ouvir, acreditar e praticar Porque a palavra de Deus está aí Para quem realmente quer buscar essa mudança Missionário, fica espaço aberto para a senhora Para que possa reforçar esse convite E mais uma vez Convidar não as mulheres Mas a população da região É isso aí Renato Você falou algo muito forte É um momento mais do que especial Porque é uma conferência organizada E preparada durante um ano Um ano a gente reunindo com equipes Com representantes de todas as cidades Um ano a gente sonhando e desejando Esses dias Que serão três dias Que estarão sendo marcados na vida E no calendário de muita gente com certeza São três dias esperados Desejados Porque é um evento que já está no coração Das pessoas No coração da igreja No coração das mulheres Já está no calendário de Paracatu Então eu convido você Meu amigo Minha amiga Convido você mulher Convido você mãe Pai Filho Convido toda a família Paracatuense Todos aqueles que neste momento Estão me ouvindo Me assistindo aqui agora Eu convido você Para que você não venha perder Com certeza Talvez se você não for Você vai ficar sabendo O que aconteceu Mas se você for Você vai falar Nossa Valeu a pena Valeu a pena E vai valer a pena Então convido você Para estar conosco Nesse final de semana Nos dias 19, 20 e 21 Na igreja Catedral da Bença Avenida Olegário Marcial 766 Centro Para a nossa nona conferência De mulheres Com o tema Herdeiras do Reino Agendou Não só na sua agenda Mas também no seu coração Porque tem coisas Que não podemos perder A oportunidade Agradecemos mais uma vez Vereadora e missionária Marli Ribeiro Pela atenção E pelas informações E o espaço Sempre está aberto Quando a senhora precisar Para levar Essas informações A comunidade Ok, muito obrigada Renato Muito obrigada A essa TV TV Minas Brasil Obrigada por esse espaço Cedido Com certeza a gente vai sim Estar aproveitando As oportunidades Porque elas é de grande Valia Para todos aqueles Que estão aí do outro lado Precisando de informações Ok, eu conversei Com a missionária E vereadora Marli Ribeiro Nós falamos sobre A nona conferência regional De mulheres Herdeiras do Reino Que já acontece No próximo fim de semana Em Paracatu Mais uma vez Obrigado pela atenção E até a nossa próxima oportunidade Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E até a nossa próxima oportunidade